Boa noite, salve todos Boa noite, salve todos Eu sou a glória, pelas bênçãos Sem dúvida Vou agradecer Meu bem, o que fizeram assim Não merece tudo Mas cobrar o sistema Vou me dar as coisas Milhões de anjos Não poderiam Expresar Todo que estou Eu queria saber Eu entregarei A alma Eu sou a glória A Deus Sua glória A Deus Sua glória A Deus Sua glória A Deus Sua glória 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 É a sensação sem fio de Deus, é a sensação sem fio de Deus.